E a gente encerra a nossa edição do Jornal da Manhã Patos ainda falando sobre educação, já que a Escola Agrícola de Patos de Minas recebeu mais de 400 livros de literatura. E para celebrar, os educadores promoveram um momento especial para incentivar a leitura. Confira na reportagem de Matheus Borges. Da escolha de um livro, entre um acervo de mais de mil e mais 400 de literatura que chegaram por meio do governo para a Escola Estadual Agrotécnica Afonso Queiroz. Com a chegada, um evento para marcar e relembrar a importância da leitura em todos os ambientes, conforme explica a bibliotecária Andréia. Aqui é uma escola técnica, eles procuram muitos livros que vão direcionar no seu trabalho. Mas, nós não podemos esquecer da literatura. A literatura é um mundo imaginário que não sabemos onde vai dar. Então, é incrível você pegar um livro e ir ler, simplesmente ler e imaginar em quantos momentos, em quantos lugares, em quantas situações você pode estar. Então, a literatura é um mundo de possibilidades. São justamente estas possibilidades que as bibliotecárias Andréia, Célia e a professora de português Inês Borges apresentaram os novos livros aos estudantes que chegaram agora na escola, no primeiro ano do ensino médio, conforme explica a Célia. Olha, Matheus, esse projeto foi desenvolvido aqui na Escola Agrícola. Tem a Inês que é professora de português e a gente falou assim, como não mostrar a biblioteca para os novos alunos que estão chegando, né? Os alunos do primeiro ano. E você sabe que o incentivo à leitura é a melhor coisa que tem. E com o incentivo, por meio de páginas e mais páginas, que descobrimos um novo mundo. E assim, reforça a importância da literatura. Quando se fala em língua portuguesa, a gente nunca pode esquecer que a leitura é o primeiro passo, né? É ela que ensina tudo. Porque a nossa língua se movimenta nas palavras e as palavras estão lá nos livros para a gente ler, não é isso? É exatamente isso, Inês. Em um país com 203,1 milhões de habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, apenas 16% das pessoas de 18 anos compraram livros nos últimos 12 meses. Esse é o retrato do consumo de livros no Brasil em 2023, apresentado pela Câmara Brasileira do Livro, em pesquisa realizada pela Nelson Book Data. O incentivo deve vir das mais variadas formas, pois a leitura pode possibilitar diversas habilidades, conforme explica o diretor da Escola Agrícola, Weston. O que a gente vê cotidianamente? Que muitas pessoas, às vezes, são bons profissionais, mas não conseguiram fazer uma formação cultural, uma bagagem, uma visão de mundo ampliada. E é isso que a gente deseja aqui, né? Que a partir do momento que você lê, você consegue se expressar melhor, você consegue escrever melhor, você consegue enxergar o mundo de uma forma mais clara, você consegue tomar partido diante das decisões que lhe serão necessárias a se fazer todos os dias. Então, a leitura é o ponto de partida para a construção do ser humano. E tendo este ponto de partida, que Marcos Antônio, estudante, seguirá neste projeto para ler sempre mais. Para mim, a importância deste projeto é para ajudar os alunos também e melhorar na disciplina.